Opa, aqui é o Piroconte e esse é mais um vídeo da série de jogos para BC galera, é, estamos aqui com Rise of Ages Que é um jogo aí, pra quem gosta de Terraria e Starbound, é um jogo que tem as mesmas mecânicas aí, tá galera? É um jogo brasileiro, beleza? E está numa campanha crowdfunding aí, se você quiser ajudar o jogo aí, ó, só entrar aqui, ó Tem aqui o link, provavelmente vou colocar o link nas descrições aqui, tem o curtir aqui do Twitter, do Facebook também Bom, qual que é o diferencial desse game aqui galera? O diferencial do Terraria e do Starbound pra esse jogo aqui? Qual que é? Ele vai evoluir entre as eras, né? Como vocês podem ver aqui no desenho, ó, a época das cavernas, a época aqui medieval, meio que vitoriana aqui Os pistoleiros, é pistoleiro como é que fala? É os mosqueteiros e futurístico, tá galera? A gente vai evoluir entre as eras aqui, né? Então, vou mostrar um pouquinho desse game aí Vou ir com o jogador, vou criar um jogo novo aqui, vamos ver se não vai travar Olha, é bonitinho, hein? Bonitinho Vamos criar um rosto aqui Ô louco, bicho Lembrando que o jogo está em pré-alpha, tá galera? Não é um jogo completo ainda Vocês podem baixar o jogo, essa versão pré-alpha aqui pra testar e ver o que vocês acham aí, beleza? Eles estão querendo lançar o jogo pro ano que vem e à medida que for decorrer o jogo eles vão tentar lançar atualizações É assim como é que é feito no Terraria, né galera? Vou lançar uma versão mais em beta, eu acho, e vamos atualizando o Early Access, se não me engano Deixa eu colocar aqui meu nome Vamos lá Aqui, ó, versão mulher Vou usar esse aqui Cabelo, nossa velho Ô louco, bicho Ah, que cabelo eu vou usar? Será que dá pra tocar de cabelo depois? Dá pra lá, porque o Avatar, mano, quero o Avatar Ahn, vou usar esse aqui Cor do cabelo preto mesmo A barbinha A barbinha Tem a barbinha de mendigo, não? Sem barbinha Cor da barba, cor da pele Amarelo Aqui Aqui, mas não é tão branco Ah sim, esse aí tá bom Nossa, eu... Começou! Começou! Temos aqui, menu, eu ask, movimentos básicos, né? Pra quem joga Terraria Starbound, Plural Space, descer plataformas Salto pra trás, atacar Minerar, minerar, bloco, beleza, diminuir o zoom Inventar é o V ou I Craft C, interagir E Beleza Estamos aqui, galera, ó Vamos pegar aqui, pegar... Ah, tem tochinha aqui Tem um buraquinho Ô, louco! Estou aqui! Na época das cavernas Cadê, mano? Ixi O que que foi? Sai da minha frente O que que foi? O que aconteceu? Não ia me atacar não, né? Olha, mano, já tem uma... Uma mulher da caverna aqui, das cavernas Bom, o que a gente vai fazer? Eita, pega É um... O que que isso aqui é? Um búfalo, velho? É um búfalo? Não sei O que que seria isso aqui, galera? Não sei Esqueci os nomes aqui agora Como vai você? Eu vou bem, e você? Ah, aqui, ó Essa vida de nomes não me agrada Gostaria de ter algum lugar fixo para ficar? É... Vem comigo, junto-se a minha civilização Você acha que eu me importo com as suas covernas? Tchau! Vem comigo, vem comigo! Para qual cidade quer me mandar? Não tenho cidade Eu não tenho cidade, vamos tentar montar uma aqui Vamos usar aqui, picareta Ah, aqui é a outra aqui São dois nomes diferentes Enxada Enxada Esse aqui é o machado Então vai Animação da árvore bem bonitinha Vai cair em cima do bicho aí Beleza Pegamos as madeirinhas aqui de pinheiro Cortar aqui, ó A árvore de banana aqui Beleza Cortar essa aqui também Agora que eu vi, mano Que eu tenho neve Tem um gelo aqui para construir Tem osso seco Terra Basicamente Botão na frente Quebra Botão direito Quebra o fundo Nossa, tá cheio de gente aqui agora, velho Tem um urso ali Esse urso ataca Cara, é bem legal, né? Os modelos, né? Algum Um pouco mais Diferente do que a gente tá acostumado, né, galera? Muito legal o gráfico, viu? Gostei do gráfico Ai, ai Caramba Corre, velho Você é doido, hein? Ixi Vai Filha da mãe, de urso Morre, filha da mãe Só mais um Eu tô sem energia Quase morro, velho Aqui Ninguém vai me ajudar, não? Ô, louco Tem energia pra bater, mano Você é louco É, eu já tenho umas coisas aqui, já, mano Vou construir minha casa ali Que tá osso, velho Olha só o que a gente encontrou aqui O que é isso aqui? Eu não sei se a gente consegue evoluir aqui, tá, galera? Eu acho que isso... Esse urubu vem me matar aqui, mano? O cara me matou, velho Me deixou irritado Agora vai morrer O cara aparece do nada aqui E eu... Oxe Vou lá matar ele, mano Tá de brincadeira comigo, velho? É, é, ué O que a gente pode fazer aqui, galera? Tem o Krautkin, Thor esculpido Plataforma, fogueira Nossa, olha que louco, mano Animação de chuva, velho No fundo, que animal, mano Olha que louco, velho Muito legal, galera Muito legal, galera Muito legal mesmo Já tô gostando, tô gostando Não sei se eu não construí a casa aqui Que tá osso, viu? Ó, o cara já... Vem embaçar aqui Já vou dar uma na cara dele, já, mano Como eu jogo teste, galera Já vi um monte de coisa pronta aqui Até o arco aqui, velho Dá pra colocar aqui até, não? Não tem flecha Ó, tem armadura de couro aqui Que eu posso usar Um baúzinho Vamos ver aqui Dá pra abrir? Dá pra abrir aqui também, galera, ó Pra sentar aqui, ó Vou botar aqui a nossa cadeira de pedra Vamos botar umas tochinhas aqui Tá aí a nossa casa, galera Fizemos uma casinha básica aqui Praticamente Temos palha aqui Vou fazer com palha aqui, velho Calma aí Calma aí Dá pra subir aqui, não dá? Pronto, galera A nossa casa é topou Será que a galera vem morar aqui com a gente? Não vem, hein? Porque a gente não... Vou destruir isso aqui, velho Ó, destruí a casa, mano Cabina tribal Cabana tribal Ou cabina Eu tô ficando louco também já, hein, mano Ô, louco, velho Olha o que eu tenho aqui Tem um monte de coisa que ainda não inventaram, mano Cê é louco, filho Aqui dá pra construir armas Na nossa bancada Não dá pra sentar, não Não consigo sentar Tem um martelo de madeira aqui, velho Uma lança, mano Tô me matando esse porrete, velho, aqui Quase, mano Quase Cuidado, toma cuidado, velho Toma cuidado, lama O que mais a gente tem aqui? Temos aqui armadura de pele Acho que de pele é mais legalzinho, né? Não, não é não Usar de couro mesmo Isso aqui dá duas de defesa? Não, ó, de pele dá bem mais de defesa, velho Ora, já veio tudo pronto aqui, mano Isso aqui é pra decorar, velho Ô, louco Tem umas obras de arte aqui O que é isso aqui? Semente de milho Pra gente plantar Olha isso Espada de mamute, velho Tem umas armas boas aqui pra gente usar, hein Vou botar isso aqui aqui de volta Isso aqui não tá servindo pra nada ainda Vamos ver aqui, banana Tem essa armadura de mamute também, que é bonitinha Olha só Bonitinha, hein? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora, galera Eu quero trazer essa galera pra morar comigo Como é que eu faço? Vamos botar mais equipamentos aqui Caixa já coloquei Baú já coloquei Falta isso aqui Vou alugar um pouco a casa aqui Ô, louco Caiu um raio aqui na minha casa, aqui, mano Vamos ver o que dá pra construir, galera Bisão lambendo seu lombo Arco de osso Porrete de osso Porrete O que a gente faz com madeira, né Certo? Tem aqui os itens que a gente precisa E o item que vai fazer, né, galera Coro Espada de mamute Ah, galera Olha o zoom aqui, ó Eu sou meio burro, hein Aqui tem uma caverna, hein Que bonitinho Legal esse zoom, cara Vamos descer aqui na caverna Vamos descer aqui na caverna pra ver o que tem Tem umas obras de artes meio estranhas aqui Se a gente consegue quebrar isso aí Só pra decoração mesmo Galera, estamos no bioma da neve aqui Já andamos um pouquinho mais aqui, ó O ventinho É bem legal como fizeram a paisagem aqui do fundo aqui Parabéns à equipe, ficou muito bonito Gostei pra caramba Tem um riozinho aqui, água Uou Algumas mecânicas já estão prontas, galera Que já estão bem legais, já E aí, mano Vem comigo Pra qual cidade? Que barulho é... Mano, tremeu a terra, vocês viram? Deixa eu ver o que ele fala aqui uma coisa É... não me importo Vixe, o cara vai me atacar, é? Beleza, mano Se você quer morrer, você fala Vai pro saco Mano, olha isso Ó o mamute, velho Nossa, eu tava até agora falando que os buffalo eram mamute, é isso mesmo? Eu tava falando errado isso mesmo? Acredito que eu estava, né? Provavelmente É mamute Nossa, mano Porra Ah, eu não consigo, corre, corre Só corre, velho, só corre Ah, só corre Entra aí, entra aí, entra aí Vai, trouxa Oxe, ele vai atacar pedra em mim Nossa, mano, ele destrói tudo, velho Mamute Me salva aí, mulher Vai lá, vai lá, vai lá Ele vai destruir tudo Não destrói tudo não, seu retardado Nossa, mano, o bicho tá loucão, velho Corre, 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 corre Eu só queria comer a bananinha, agora que tá osso Corre, corre O mutio tá loucão, mano Aqui a gente achou uma civilização já Mas não tem nada também, tudo vazio Vamos correr, deixa ele lá, esse louco aí Opa, como é que vai? Cara, é grande o mapa, hein? Já faz um tempo que eu tô andando aqui, mano Galera, voltamos o bioma, ó Passou daqui, ó Bioma na neve, pra cá Bioma Já mudou o bioma Ah, galera, ah, galera Aqui, ó Entendi agora Pera aí Vamos pegar isso aqui Eu não sei por que Mas isso aqui Com isso aqui A gente pode criar uma civilização Vamos lá Deveria, né? Agora não tá indo mais Então vamos com essa Criar nome da cidade Minha cidade Cidade do Pedro Nome da nação Pedrovskis Pedrovskis Bom, criamos aqui a civilização Vamos lá Estamos na minha cidade Vem comigo, vem comigo Opa, vem comigo Eu posso chamar seis pessoas Após implementar esse time Você irá para a sua cidade Que escolheu Onde lá poderá interagir com ele Poderá interagir com ele E atribuir tarefas, galera Olha só Na verdade é um bisão, né? Não é búfalo, é um bisão Bom, galera, eu morri E apareci aqui na nossa cidadezinha de novo Olha aqui, ó Tem um bisão aqui, ó Um bisão, chama isso aqui? É um bisão, né? Eu tô chamando de búfalo isso aqui Tava chamando de mamute já É... Bom, a gente tá aqui na nossa cidadezinha Lembrando que o jogo é gerado proceduralmente Tá, galera? O mundo aqui Né? Nosso mundo aqui é gerado proceduralmente Aqui, beleza? É... Vou tentar testar agora a criação da nossa cidade aqui Vamos ver se vai dar certo Eu acho que não vai Pedro... É... Aqui... Minha... Cidade... Pedros... É... Nome da nação Toda cidade... Já existe uma nação com esse nome Oxi, não existe que não Pedros... Pedros... Tá, então... Será que eu consigo criar com outro desse? Mas aí não vai Não é a mesma coisa Bom, galera Eu morri e ia aparecer aqui de novo, ó Tá? Aqui na minha casinha aqui É... Eu não consegui construir a nação Não consegui... É... Tem alguns bugs aí, tá? Não se importa se aparecer algum bug no jogo Até porque o jogo tá em pré-alpha, tá, galera? Lembrando que o mundo aqui é criado proceduralmente aqui, tá? É... Ou seja, igual o Terraria e Starbound Cada vez que você entrar o mundo vai ser diferente aqui, tá? Um pouquinho Beleza? Eu tentei chamar a galera aqui pra minha nação Mas a galera não quer vir não, ó Eu mando juntar Vem aqui, só que vão juntar Se você conseguir aí, escreva nos comentários se você conseguiu Beleza? É... O jogo tá disponível pra você baixar de graça aí A versão pré-alpha Vou passar o link pra vocês baixarem aí, tá? O... Vocês curtirem a página oficial Se vocês curtirem a página oficial lá Escrevam, galera, no Twitter, no Facebook deles lá Que vocês conheceram o jogo aqui pelo canal Pedro Conte, beleza? Vamos ver aqui, vamos ver aqui Se a gente tem mais coisas pra fazer aqui Não... Não consegui fazer mais coisas, não Não consigo dormir Troquei a nossa Roupit aqui, ó A nossa Roupit Dá o zoomzinho aqui A galera tá vindo aqui pra perto da minha casa Mas não viramos uma nação ainda Não viramos Basicamente isso Consumimos a nossa casinha aqui rapidinho, beleza? Bom Essa foi a intenção do jogo Mostrar um pouquinho desse gameplay aqui pra vocês Esse jogo aqui que promete muito, galera Promete muito A gente tá na Era da Pedra aqui Beleza? Vou tentar trazer mais gameplays Esse jogo aí pra frente Assim que eles forem atualizando Ou descobrir mais coisas aí, beleza? Se você gostou desse vídeo E quer que eu traga... Faça uma minissérie dele Escreva aí nos comentários, beleza? Quem gostou também escreve aí Vamos trocar uma ideia nos comentários aí, tá bom, galera? Eu indo nessa Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez no canal Se inscreva para muito mais vídeos de jogos de PC aí, beleza? Eu indo nesse Falou! Tchau, tchau! Ok, vou dar o usozinho aqui, ó Vou dar o usozinho Ficar dentro da casinha aqui enquanto isso Tchau, tchau, gente! Fiz Paneta pobre, velho Ficou com fome de novo Meu cara só fica com fome Vai tá cantando aqui, bonitinho Continua cantando, velho Procadão Tô tão perdido Galera, tô com medo de morrer Fiquei triste mesmo, a gente deu uma volta no mundo, encontramos uma mina, beleza, até aí tudo bem, porém eu não encontrei nem uma casinha, algo do tipo, voltei pra nossa casa, a gente deu uma volta no mundo aí, caraca, gente. Ah, que legal, é uma margilha, velho. Eu estou um pouco decepcionado, eu esperava encontrar uma casa aí com baús e tal, a gente encontrou ali um cara acampando ali, uma aventureira.